Tudo bem aí? Está tudo bem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Diferentes versões de Mariana Chimenez estão aqui, na Globo. E para acompanhar essas e outras personagens como a Rosália de A Casa das Sete Mulheres, é só baixar a aplicação. E aí, e aí, pare tudo que você está fazendo aí que eu tenho uma novidade incrível para te contar. O Globoplay chegou e com ele tem o BBB histórico de Juliette e Gil do Vigor, tem Desalma, tem Futebol, Mestre do Sabor, tem até que Storeça, Forchá. Todo esse conteúdo exclusivo dos canais Globo e mais um monte de filmes, séries, novelas e ainda conteúdos ao vivo. Tudo isso para você. Na mesma plataforma, você vai encontrar tudo que você gosta e o que você ainda não sabe que gosta. São mais de 20 mil horas de novelas brasileiras, mais de 200 séries, mais de 170 programas de entretenimento e mais de 30 conteúdos originais e exclusivos. Isso tudo já está disponível para você. Eu até ia contar uma história minha agora, mas não deu tempo. Mas clica lá no Que História É Essa, Forchá no Globoplay e eu te conto. Só o Pedro consegue ver a Amanda. Eu me apaixonei por uma mulher invisível. Mas será que ele consegue se ver vivendo feliz pra sempre com a Amanda e a Clarice? Qual das duas mulheres eu não mereço? Pelo jeito nenhuma das duas. Domingo, depois da maratona de chocolate com pimenta, o último episódio de A Mulher Invisível. Vence nos nossos dias felizes. A Mulher Invisível